olá pessoal tudo certo é mais ou menos hoje a gente vai falar do brighton sabe aquele nas grandes voltas não fosse nossa todo mundo tem um dia ruim então analisando esse brighton eu tive meio dia ruim vamos lá clicar nele eu achei que ia ser tipo o wikilock estrava endomundo e etc não não rolou brighton é um fabricante de círculo computador e eu acredito que de relógio também pra quem é corredor então aquela coisa para os meus inscritos do mundo dos animais esse aqui é uma batida na ferradura a gente acerta muito cravo mas hoje é de longe uma martelada na ferradura pois é estou vendo aqui o bt 5 ou seja pega os dados do aparelho relógio de computador e joga para o seu smartphone e aí a gente tem acesso como como eu não tenho um aplicativo um aparelho físico da brighton eu não tenho muito o que fazer se eu tiver falando errado você usa esse aplicativo e ele funciona no esquema wikilocks travel deixa aqui embaixo nos comentários por favor você é feliz proprietário proprietário proprietária de um aparelho da brighton que tal baixar esse aplicativo pode ser bastante útil você está lá na fila do banco na fila esperando ser atendido pelo seu dentista médico e que tal aqui ó aqui eu mostrei o calendário Oh, training Vai precisar de internet, óbvio Para Estátua Estátua game É, não rolou Para aí, colega Não para, gente A gente joga pesado, certo? O que eu achei interessante Que para vocês que são donos De aparelhos da Brighton É aqui, ó Se você tiver um Strava Já vai conectar automaticamente Então puxa do seu aparelho Joga no smartphone Joga no Strava No Training Peaks E no Cell Flips Aí você já vai ter Sincronização automática É uma ideia excelente Nesse ponto Então vi Desculpa aí pessoal Mas é Ah, nem conheci esse Cell Flips Vai ser Vamos ver se vai ser uma Martelada Na ferradura Ou no Cravo Ou no Cravo Ou um dia ruim É, time out Está feia a coisa aqui Mas é para mostrar que a gente nem sempre Acerta Né, às vezes a gente dá Uma derrapada na curva A gente abandona Prova de mountain bike De road bike É isso A gente faz um código E o código não rola É basicamente Este aplicativo Deixem aqui embaixo O que vocês acham Os felizes proprietários Do Brighton Se é legal Se funciona bem Eu queria realmente saber Certo? Então aproveita E se inscreve aqui no canal A gente Acerta bastante, tá? A gente não dá na ferradura Muito não A gente não cai do cavalo não A gente dá uma Uma Assim É uma desequilibradinha Mas a gente volta Na posição correta Certo? Aproveita E se inscreve no canal Convido seus colegas Para verem os outros vídeos E é isso Bora para a próxima Que amanhã tem vídeo também Bora pessoal Fui